Tchau, tchau. Eita porra. Sai dando porrada. Calma, calma. Então aqui vai ter um jeito de descer. Complete as três provas. Quais provas? Caralho, caralho. Puta, vou ter que fazer essas merda? Ah não. Ah não. Ah, tem a pessoa que gosta dos brilhos azuis aqui. Mas realmente a missão daquela mina... Ah, voltou. A missão da mina sumiu, cara. Ah, só isso. Deixa eu ver isso aqui pra baixo. Não. Nossa, pior que... Eu não sei nem aonde encontrar essa pessoa nesse caso. Será que era essa a mina? Ou será que só serviu pra ela me contar que existiam esses mercadores? Pode ser isso também, né? Então vai, deixa eu passar em um pra ver o que que rola. O que que rola. Ok, anyway. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Assim como as amarras da lei, com um cabo amarramos você. E ainda o seu crime foi um homicídio. Então precisamos expulsá-lo. Pra longe do Werak, da proteção, das nossas canções. Minha chefe, Copilai, não sou seu guerreiro favorito? Não me reconhece por esse dente que você quebrou? Quantas vezes te tirei de encrenca enquanto estava em apuros? Prometeu mudar sua atitude! Você é meu favorito! Mas o xamã já se decidiu. Enquanto aguarda o exílio, reflita sobre o que te levou a isso. Um teste de força? Quem entre nós recusaria um desafio de um forasteiro? Eu não! Mas eu não matei ele! Vieto, shh, shh! Guarde a sua história para o gelo. Não é do Arata que esse manto? É meu agora. Queria ter visto essa luta. Matou alguém, como disseram? Pode ser que sim. Se até minha chefe aceita, é bem possível. Isso não é o bastante pra mim. Querem me contar o que houve? Lutei contra um caçador Karja para resolver um desafio. É a pura verdade. Ele era forte e muito veloz. Uma boa briga. Muita pancada e boas porradas. Depois disso, eu só lembro... daquela manhã cinza. E o Karja ao meu lado, com a cabeça totalmente aberta. Mas a pancada final não foi minha. Ué? E como punição, você será exilado do Erach? Do calor. Me deixarão as encostas da rasga-nuvem. Vão me tirar tudo e me esfor ao gelo. Que horrível. Se eu sobreviver, é porque a Terra me perdoou. Essa é a lei. E deve ser aceita. Bem horrível. Eu não sou um idiota. Sei que tá ruim pro meu lado. Ninguém vence uma montanha. Sendo sincera, você não tem uma boa defesa, Inatuti. Já disseram isso pra mim. Onde a luta aconteceu? Numa clareira. Logo depois do acampamento de forasteiros Karja. Pale com eles. Eles não querem me ouvir. Dizem que não tinha ninguém por perto, além de mim e do Karja morto. O xamã leu os sinais que estavam na neve e concordou. Vou ver o que posso fazer. E volto depois. E eu fico aqui. O que mais posso fazer, além de esperar o berrante anunciar o meu exílio? Exato. Sim. Pera aí que o senhoria mandou um mensagem aqui. É, exato. Não tô entendendo qual é a sua dificuldade. At all. Puta, que triste. Eu tava... Ah, deixa eu passar no cara. Eu tava realmente achando que iria... Será que eu tenho que fazer essas três provas pra dar sequência a parada? Tá, isso aqui eu entendi. É os caras que querem os paranaui aqui. Até aí, beleza. Eles só fazem trocas. Eles só fazem trocas. Troca, troca. Tipo, eu poderia comprar o traje do mestre se eu tivesse. Eu vou colocar o traje do mestre se eu tivesse aqui. Ah, tá, o que é? Vocês rejeitaram? Vou ir ao longe aqui. E... Como que faz a viajar aqui? Não faz? Eu quero ver. Eu quero ver. Eu vou colocar aqui. Lá vamos nós Ai, tô cansado Fiquei o dia inteiro na rua Man Uma puta Deixa eu ligar pro pão e encher o saco dele, mano Deixa eu foder também, mano Dá uma raiva disso, manda mensagem e some Pô, dá um... Fala sim ou não, né? Caralho Ah, eu ia sujar mais aqui do lado Complete três provas Tô vendo os bichos aqui, né? As bichas Tá, o que que são as provas e com quem eu falo Posso ideia Sabe o que é estranho? Quem? Eu? Nossa, ela respondeu o que eu falei Ai, que loucura Eu não faço a menor ideia O que eu tenho que fazer aqui Nem com quem falar Nem fazer Ah, é aqui, caralho Foi mal Sai da minha aba Sai pra lá Nossa, eu tenho que ir lá na China Será que dá? Acho que dá, hein? Uuuuh Ai, droga Aqui é o lado de dentro Muito estranho Todo isso Quietinho Quietinho agora Muito estranho Ah, não é com você É com você Pode ir se afastando Não tenho rixas com os Nora E eu... São os campos de caça Eu... Já me entendeu Pode seguir seu caminho Calma E se eu quiser participar de uma dessas provas? Então terei que te permitir Então Ordem dos caçadores? É, vamos ver que porra é O que parece ser Um lugar onde caçadores se reúnem Trocam histórias E caçam máquinas perigosas Parece muito fácil Fácil? E o que sabe, garota? Sei que pra alguém que não quer arrumar briga com uma Nora Você tá bem abusadinho Certo Você quer se meter com aqueles imbecis na ordem? Ganhe três meios sóis em campos de caça Você verá como é fácil se dar bem por lá Mas antes você é do que eu, não é? Ah, não, 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 não Tá mais Ah, vou deixar as provas pra depois Não, 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 não Eu achei que isso daqui fosse pra sair pra prova Ah Não achei Prova Nesta prova Você atira nas caixas dos galopes com flechas de fogo Se acertarem cheio Terá uma bela explosão Maravilhoso Ótimo Adoro Cadê os galopes? Onde você está, galopes? Ué, eu tinha visto esses bichos aqui Mas que boas tem Tipo, aí não tem Caralho, não tem Ah, ali, ó Nossa, vai se foder Chamei a atenção Nossa, pegou, pegou, pegou Sai de mim, rapaz Vai explodir Tentando, tô tentando Porra Porra Filho da puta Agora foi Ah, ele não explodiu Ah, aí os cavalos vão tudo pra lá Que merda Causa e danos mais Respondendo o cilindro Quanto tempo já passou? Ah, tem 20 minutos pra fazer a prova Qualquer merda Legal, eles vazaram Olha que legal Nossa senhora Ah, aqui ficou Aqui ficou show, velho Agora ficou show Nossa, se pegasse todos eles juntos Explodia um Explodia praticamente todos Já era Nossa, que boa função desse cara Que merda Então você precisa de flechas, bombas Ou dardos congelantes Antes de começar Nesta prova Você deve congelar máquinas Vai precisar de Ah, tá Acho que eu entendi Eu não tenho negócio Nesta prova Tudo bem Desça pela corda E contarei o tempo Eu preciso de isto Fator 2, borrifante Arranque seus cilindros Entendi Tá bom Uh Bom que ele é mais fácil De ver Nossa senhora Nossa senhora Gente Que triste Cara, não é tão simples Porque o bicho tá Tá nas bolinhas dele Caralho Caralho Já foi O bicho tá Calhado Jura que eu tô acertando Uma parada Essa machucou Ah, um minuto e dezessete Por pouco A parada era aí No bumbum deles mesmo Nossa, as provas de cards Eu não tenho comparação Com aquelas Por que eu tô fazendo isso? Eu tô muito confuso agora Deu a entender Saindo dali O silence falou qualquer coisa É, vire, não sei o que Você precisa Blá, blá, blá E tal E aí Deixa eu ver Se eu entendi Ah, tá Era congelado Não, não, não Estão voltando O que que era? A última Se você conseguir Tudo bem Elimina as máquinas Cuto congelado Perfeito Qualquer uma Vale todas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, agora eu vou pegar esses cavalos nunca, né? Rola aí, rola aí, galera. Tem que todo mundo congelar a boleta aqui. Sai, filho da puta. Vem aqui, migão. Vem aqui, migão. Vem aqui, caralho. Peraí, tem um no caminho. Nossa, foi pro caralho. Last one, come here, my friend. Mano, eu vou pegar ninguém desse cavalos. Nossa, tem hora. Só mais uno. Aí, fiz. Primeiro lugar. Vem aqui, filha da puta. Caralho, tá uma raiva de gente. Eu consigo sair dessa. Oi. Um sol, finalmente. Não tô interessado. É tudo o que eu queria ouvir. Ok. Ah, é isso aí, ó. Eu tinha que fazer a prova pra falar com o Ligan. Tá legal. Deixa eu fazer isso aqui. Eu quero fazer essa área aqui, que é a última que falta. Tá ligado o que que é Ligan, né? Na... No hinduísmo. Conhece? 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 Pesquisa aí. Ligan Tantra. Que é muita cultura. Sabe? Lógico sabe. Todo mundo sabe o que sabe. Então toca. Eita. Oiêêê. Ah, é o cavalão lá. Ihá. Vou acabar jogando Left for Badger aqui mesmo. Programa. Vamos ter algo melhor fazendo tempo de fato, né, Cristina? Não, só não. Tô aumentando, né? A dona Yana, eu estou ficando muito cansado. Ai, eu tô cansado, né? Pratiquei a atividade de fio. Que maluquia. Fico puto com essas coisas. Fico puto com isso. Pegar o cavalo e ter que largar pra... Não foi feita pra escalar montanha. Caraca, eu subi manualmente o cavalo. Eu pulei no lombo dele e ela montou. Ah, eu sei se ela não foi feita. Olha que bonitão, nossa amiga ali. Mas você jura que o lugar não podia estar ali assim de boas? Ah, comecei a ver a corrompência. Lá vamos nós de novo. É aqui, né? Não, é embaixo. Mas tinha uma corrompência. Olha. Olha o desgraçado ali. Ah, me dá um matinho pra esconder que eu não vou fugir. Sai! Vocês não fazem parte da minha quest. Vaza daqui. Caralho. Caralho. Bom, tem um satanás ali invisível. Olha que filho da puta. Caralho, como eu odeio vocês. Aqui, vou matar todo mundo da sua fazenda. Cuidado. Vamos lá. Olha que filho da suaave. Vai abrir a polícia da toda. Pegar os inimigos do que estão fazendo, né? É aqui. Caralho. Caralho. O que é isso? Isso, fica assim, bem juntinho. Opa, cai, cai. Opa, cai. Porra, se eu conseguisse converter um, ia ser show, hein? Cadê aquele... Ardiloso aqui da puta que tava... Olha, eu podia pegar esse grandão aqui, ó. Melhor que isso. Vamos ver o que acontece. Lutar ou correr. E essa porra ainda é forte, bicho. Ah, agora vocês correm, né, seus arrombados? Vem aqui. Nossa senhora. Ah, caralha. Meu Deus, tá até o choro. Meu Deus. Jesus Christo. Vamos lá! Vamos lá! Ai, que porra! Só espera, só espera! Só espera, ó! BUM! Nossa Senhora! Jesus! Quanta festa pra qualquer lado! Que doideira! Jesus amado! Meu Deus do céu! Ah, nem precisava pegar nada aqui! Acabou? Acabou! E agora que eu liberei o mundo de todas as mazelas e desgraças e... Zaz! 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 Ah, deixa eu viajar! Eu quero viajar! Viajar! Então, tô com a sensação de que eu tô voltando na estaca zero! Urame! Isso! Muito bom! Parabéns! Vocês estão mexendo no Ione do gato! Tá ligado? Não, na Ione! Então... Jovem, ó... Deim, ó... Sério! Que o quanto eu tô me as tão égido! Pai guarda! Pai guarda! Senhor! Pai guarda! Pai guarda! Tami! 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 Continua com aquele lugar lá que eu não consigo chegar Segue o mistério Caça para a Ordem Não baixe a guarda Isso aqui não está com cara de missão importante no jogo Até porque eu nem estou mais no Frozen Wild Vamos bater um passo Não, uma discussão colorida Ah, que graça Mas eu não selecionei essa missão É essa parte que eu acho mais estranha A salvadora do Rei Sol Com certeza possui as marcas Muito bem, então Meus parabéns Bem-vinda Os membros conseguem prêmios e aventuras E se tornam lendas Eu sou membro agora? Não, é apenas um filhote Membros juniores são chamados todos Para entrar e ser um tordo Precisa de um membro sênior chamado águia como padrinho Então devo achar uma águia Sim, mas uma águia só pode apadrinhar um caçador por vez E receio que a maioria deles já possui um Já estive em situações piores Por onde começo? Andar de cima Apresente-se para o águia Solara Cis, nosso líder Que deve apresentar você a um águia Espero que valha a pena Mas como assim? Você virá Oi, moça Pelo Sol O decreto do Rei Avad está fazendo efeito Nunca pensei que veria um Nora aqui E ainda... Então, tem marcas pra mim? Mas como assim? Oi? Dos campos de caça? Ah, certo Você é nova aqui O que você quer com minhas marcas? Caçadores e seus emblemas Eu não vou pegá-las Vou te dar uma arma pra te destacar do resto É, achei que isso ia chamar sua atenção Se ganhar marcas nas três provas de cada um dos cinco campos de caça Venha me ver Eu posso te dar até três armas Uma por quinze meios sóis Uma por quinze sóis cheios E uma incrível por todos os sóis ardentes Total Total, total Ah O que eu faço e respostas, Marco? Estou com pou... Sem problemas Olha, isso aqui não faz parte das missões que eu gostaria de brincar mais Nova missão secundária Foda-se Eu quero Banuque, brigou com o risco de ser exilado? Não, assassinato Olha É... Acabou o jogo Só pode ser Acabou Caça É uma missão Não, não Acabou 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 Direto da forja Direto da forja E tem um negocinho aqui E tem outro negocinho aqui Direto da forja Vamos ver o que é isso aqui Mucho é estranho Mucho Amém A Uma dessas coisas de novo Nossa, peraí, peraí, gente O que é que é isso que eles queriam que eu destruir? Olha o tamanho dessa porra Calma, aí que tinha uma missão que falava pra destruir esses bichos Elimine 5 Vai demorar 5 Agora fica mais fácil Oh, filho da puta E agora, mano a mano, filho da puta Só eu e você Olha pra cá, vai essa barriguinha Não, não, não Não, não O que é isso? Quase foi com o espaço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morrer 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 Não, não. Não! 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 Acabou! Não! e já foi ó Deus do céu não existe isso não existe isso nossa meu Deus e a não existe isso eu não tenho como tu na minha arma mais do que isso porque desculpa mas não está sendo suficiente aqui benção meu amigo o que está sendo isso não parece que eu tenho tantas opções melhores é ou não é? tenho essa tenho essa não tem nada aqui mas ai ai que osso não quero manuseio, quero poder de fogo, ah esse aqui eu não vou achar, está no talo ganha em laceração e perde em quebra de defesa ele fica um arco mais equilibrado assim ganha um pouco ali na laceração, eu perco nessas flechas vagabunda que tanto faz mas eu ganho ali pode ser isso nem foda-se isso aqui isso aqui eu precisava colocar no steeling de gelo ai aqui ele está chumbadão, é melhor cadê aquele? ai eu perco no gelo para ganhar nos outros, ai foda-se né é, está tudo no gelo só mais sete? pode ser ok vai sobrar nessa merda aqui e a de fuego ruizona pra caralho não, tem que sentar o dedo no fogo aqui ganhando fogo 29 40 39 40 31 40 que bosta que cocô talvez essa muito, muito, muito tenso está doido mas essa é a missão mesmo do game é que foda-se eu não tenho mais nada que eu preciso diversão mais nada preciso fazer munição mas eu preciso de um mercador preciso de um mercador outro ponto de bicho que é da puta olha, parecia uma missão aqui fazer isso eu já venho aqui e já falo com o mercador o telefone voou então, exato no outro eu tive tempo de fazer as armadilhas por isso que de fato eu concordo foi muito melhor mas dessa vez, vixi tiro no pinto nossa, meu deus nossa, eu não consigo evoluir minhas armas estão no palo ele é realmente muito filho da puta mas eu vou comprar as porra todas porasteira seria uma honra falar com ouvi sobre você, caçadora não acredito em tudo que te dizem sei disso minha canção costumava ecoar em Banuar por isso eu estou aqui quero mais tem um que chamam de garra baixo ou assim chamavam antigamente derrotá-lo daria um bom final para minha canção eu... costumava viajar para Banuar mas você superando o Aratak liderando um Werak quer que eu caça para você? não só por mim, não por um velho amigo essa máquina o garra baixo por que vir de tão longe até ao corte só para caçá-la? algumas canções incluem um refrão um retorno ao momento passado parece adequado você já caçou essa coisa antes mais de 20 invernos atrás nós estávamos quase pegando o garra baixo nunca alguém chegou tão perto nós? eu e meu amigo ele era chefe do meu Werak bom caçador de tempos em tempos o garra emergia em um novo lugar eu soube de dois chefes que ele mandou para a pira funerária meu amigo foi o terceiro essa caça eu queria concluí-la pela honra isso é com certeza importante para você não sou mais páreo para o garra baixo o sangue Banuque em minhas veias pede para eu mesmo enfrentar o garra mas eu preciso vê-lo morto e os mortos veem muito pouco tá certo Mac tenho certeza que você pode fazer muito os rumores que eu ouvi dizem que ele mora em algum lugar na ponta nordeste do corte o garra... hummm 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 carai 13 mil de XP tem esse bagulho é só missão inútil hummm 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 que triste eu acho divertido ok beleza matar esses bichos mas... sacanagem o que eu ia fazer? o que eu ia fazer? eu ia fazer alguma coisa hummm Falta um ainda, tá vendo? Pronto, só pode ser esse bicho. Eu vou ter que enfrentá-lo pela brincadeira. Deixa eu falar. Baixo de volta ao corte. Nunca pensei que veria isso. Bem, aqui preciso comprar a munição. Ai, ai. Não, cara, não. Isso aqui é até bom. Tá bem. Aliás, um minuto, né? Eu tenho um monte dessas porras aqui. Ai, eu não preciso comprar nada. Bom, parte disso está resolvido. Agora vamos comprar. E aí, eu não preciso comprar nada. Olha, entendi, ele é que nem aquele outro traje que eu tinha E ele também requer a vida, entendi Só que ele tem adição de paradinha Tá, beleza, eu tenho... Deixa eu fazer a missão do cigarro abaixo aí, vamos ver qual desse bicho Opa, sorte que eu já vim aqui Vamos ver qual a cara desse bicho da puta Ah, então, parece que tá sem missão, é isso que eu... É isso que tá me chamando demais a atenção aqui Literalmente parece que tá sem missão Por outro lado, ele... Nossa, eu não comprei as bolhas... Pera, como que eu não comprei isso? Não, mas que filha da puta, hein? É, pois é Porra, não comprei esse de caralho? Porra, eu comprei essa merda, cara Que loucura é essa? Que merda, ele é aquele bicho filho da puta Aquele bicho filho da puta, só que... Do gelo Olha aí A diferença das duas vai dar um trabalho da porra Vou dar a primeira espreitada nele aqui a distância Aliás, é a fraqueza dele Como pode, a fraqueza dele é... Gelo Nossa, que atendida Já perdeu boa parte aí Acha a paciência Nossa, velha Eu tô falando grande, agora que eu vi Ah, esse bicho aqui com a armadilha não presta Lá um certo Vá aliás É... O que é que eu vou falar? À... Que eras... É... Vá aliás, ó... Lá, o que vai comer? É... Lá... É... É... Opa, explodiu Opa, explodiu Opa, explodiu Opa, explodiu Opa, explodiu Caralho Nossa, te peguei no pulo Olha Nossa, que delícia Se fodeu Ai, tem mais um aqui Dá Preciso bolar uma estratégia lá com a orção Queria ir na moeda das tintas Sim, mas eu não sei onde ela tá Ah, sim, sim, sim É bem melhor de ver desse jeito Ah, deixa eu dar um pips Sim Amém 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 E aí Ai, 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 senhor, vamo lá Cacetense Daqui a pouco eu vou ficar sem resources aqui no meio da luta Só essa porra de gelo que não acaba O Chork sabe que eu não consigo entender o que é mais vantajoso Porque é assim, ó Cadê? Qual que é a parada? É... Ele tem fraqueza gelo, beleza, você congela Depois você faz o que? Você bate nele? Você joga de lacerante? Faz sentido que assim o seja Os Banuki podem achar esse brilho azul valioso Ainda assim não parece que é o canal Parece que arranca até um pouco dele Então assim, faz sentido você depelar o bicho Deixar todo fudido e o caralho Gente, peraí Onde que eu tô indo, senhor? É aqui, meu Deus Ai, meu Deus Uma coisa é fácil Evitar o confronto direto É um bicho aqui Enfrentar a porradaria direta com ele É... É importante Para tanto O local precisa ser Ah, vai com a... Para que seja adequado Sai lá Ah, e outra Esses Minions que ficam do lado também São os filha da puta, né? Enchendo a porra do saco Se eu conseguisse converter um bichão antes Pelo menos para ele dar um... Uma tretada, né? Que nem no caldeirão Tem resistência a fogo Então tá É, realmente é só gelo e flechada Aqui eu faria o level 55 A unidade de fogo dele tem fraqueza A laceração, a barriguinha A bateria dele que fica em cima Energia Então, o que que eu tenho que fazer? Não, já esqueci Um dos garra-quentes do tambor do trovão Ótimo Vou pegar aqui Laceração no peito E nas costinhas Laceração na bolsa Onde que é essa bolsa? Ah não A bolsa é o peitinho Cadê o camarada? Oi amigo Você tem um canhão aí, né? Sobrando Nossa, puta que eu pariu Puta que eu pariu Ai senhor Você jura que eu não consigo converter Esse bicho Mas ó, o fato Esse bicho aqui já me ajuda Porque ele tem canhão Se eu pegar o canhão dele Então tá, de novo E aí as braçolas dele Pra que você... Ah, basicamente é laceração tudo Gelo e flecha Você tá de brincadeira Que eu não consigo converter Aquele lazar aí Ó, o passatempo do filho da puta Tá de fim Isso Aí eu falei Vem aqui, mutante Ó, meu Deus É meio satânia Marquesa, choque na bundinha O que será? É a bateria Ah, a bateria dele De jogar, né? Uma flechinha Ótimo Ótimo Tem um bom aliado Ex-atac Vamos acabar logo com isso Saiu O retardado congela também Ai, caralho Ele voltou na mão Meu Deus Bom, então eu preciso Que eu ia estar lendo aí, cara Morreu, né? Beleza, tem algum canhão sobrando aí Acho que não caiu, né? Envio Caju Os Vem Ai Vem 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 Correio Tera Tera Trato Tera 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 Não há o que fazer, Jesus amado Caralho, é muito chato, muito chato Muito chato, meu Deus do céu Olha, não tem o que fazer, nunca tem o que fazer Nossa, que desgraçado Se aquela bosta daquela lança, filha de uma puta, funcionasse direito Vou tentar meter um lança-corda nele Se essa bosta funcionasse direito Nossa, que desgraçado Cara, essa arma não funciona Eu não estou entendendo até agora, essa badia dessa arma Filha de uma puta Não sei se ela tem que carregar, não sei que merda que é É uma shot nessa bosta Puta do caralho Olha isso, cara, ele é certo, é mentiroso Ah, que desgraçado Olha, ela é de cara Certo, eu não acho que desgraçado Ah, é como que me acelte, na verdade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Coisa rápida, coisa chique. Muito bom esse sistema, a propósito. Ah, next one. Ah, não. Eu não consigo encontrar o meu lugar nesse aqui. Cadê o cara? Comerciante material de caça. Isso é bom. Podemos conversar ou ir caçar. Ah, exatamente. Essa música me lembra muito X-Men. É igualzinha o início da música da X-Men. Ok, ok. Aqui eu não preciso de nada. Resources. Ah, aqui eu preciso. Muitas flamas, muitas resfriáguas. Nossa, tem bastante resfriáguas. Até flama mesmo. Pra fazer meu ch. Se bem que com esse bicho eu nem vou usar isso. Infelizmente, não diria que as armadilhas são muito importantes nessa hora. Nossa, isso eu preciso. Poção vida também. Às vezes eu posso estar bem fodido. Ó, ele tá dizendo que eu tô com tudo pronto. Aí eu abro o inventário e não está. É, vai ser útil. E o outro... Coleciona pigmentos. É verdade, né? Ou eu peguei os pigmentos lá e não vi qual é do cara. Será que dá pra domar? Ah, é a minazinha. É aqui, ó, o paredão. Nossa, e a preguiça de ir na mina lá. Eu peguei todos já? Ixi, onde é que eu olhava isso? Ah, onde é que eu olhava isso? No diário, né? Aí, peguei todos. Ah, vou nela, vai. Ai, tá com o outro. Os campos de caça dos cajas são muito fofo. Foi ela quem nos guiou pelos sermos congelados. Também nos lembramos da tribo foraz. O preço da vitória foi a vida de ouro. Que se deleitava com o preço do bando. Olha, 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 olha. Não importava, Marão. Ele chegou. Meu Deus. Ih, caralho. Esse daqui é quase. Como é que ele está morto? Cadê? Deixa eu ver o que diz isso. Vou confirmar já, tá bom. Tem umas 3 da manhã Meu Deus, onde eu estou indo? Cadê a manhã? Nossa, graça e surpresa, hein, filho? Gastamos tempo demais nos rochedos de Banu, ouro e leio. Mas sabia que ela iria onde eu não conseguiria. Sei que é difícil perder um amigo. Isso dói. Tá faltando porque o síndico tá doente, sei lá. O pedido foi confirmado, é um minuto só que eu preciso concluir aqui o negócio. É, finalmente você vai ver a casa, né? Pois é. Trocar pigmentos. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Pronto. Então é isso, amanhã a gente vê quais são os pigmentos. Beleza? Olha só o que temos aqui. Ah, não, trabalho sozinho. Essa sou eu. Talvez seja uma tomadora parecida com você. Aonde ela está indo? Você quem sabe? Ruínas ou montanhas? De gelo ou torrente? Passado, futuro, destino. Mas ela não tem medo de nada disso. Você me ajudou. E me inspirou. Como todos no corte, que isso te sirva como uma inspiração. Seja onde for. Uau, olha aí. Nem preciso mais falar com ela agora. Bom, então é isso. Eu acho que... Ai, meu Deus! Nossa, caraca. Emendei uma tirolesa. Que loucura. Ah, eu vou passar na fogueira. Ai, meu Deus. Eu vou passar na fogueira porque eu tenho receio de... Não, mas deve ter salvo. Salvo. Salvo sim. Quando falamos o nome da nossa tribo... Cadê a fogueira? Nos lembramos dela. Cadê a fogueira? Acho... Então é isso, pessoal. Beijo no coração. E agora os caras já estão surpresos porque um deles apareceu morto no corte. E agora os caras já estão surpresos. E aí... E aí... E aí...